Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma novidade no PagBank. Não para de vir novidades junto ao aplicativo do PagBank. Todo mês tem alguma coisa, uma surpresa no aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço! Gente, o PagBank inova mais uma vez e acaba de lançar junto a sua plataforma de investimentos aí investimentos que chegam a 170% do CDI. Exatamente isso que vocês estão vendo. Dê uma olhadinha no vídeo, exatamente isso daí. 170% do CDI. Vamos verificar agora quais são os investimentos que o PagBank tem junto ao seu aplicativo. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vocês sabem muito bem que agora você pode solicitar os cartões de crédito do PagBank através de investimentos. É isso mesmo que você ouviu. O cartão de crédito do PagBank, Visa Internacional, sem anuidade nenhuma, você pode agora pedir esse cartão através do investimento junto ao PagBank ou através da portabilidade de salário do PagBank. Este cartão Champanhe, quando você baixa o aplicativo, abre a sua conta em menos de 5 minutos, você vai pedir esse cartão totalmente grátis, sem tarifa, sem anuidade, sem mensalidade com este cartão da conta do PagBank. Ele é um cartão chamado Champanhe, Visa Internacional e onde você pode fazer pagamentos com este cartão em lojas físicas, lojas virtuais, em sites internacionais fora do Brasil e fazer saque nos caixas. Saque e pague e nos caixas 24 horas junto à conta do PagBank. Se você tiver o salário na conta do PagBank, trouxe para cá o salário ou fez investimentos com o PagBank, dois saques grátis por mês. TEDs ilimitadas junto à conta do PagBank. Recarga de celular com cashback. Você pode abastecer seu carro em posto da Shell e ganhar cashback junto ao programa de cash do PagBank. No aplicativo tem maiores informações. E também o cartão internacional abrindo uma conta, trazendo a portabilidade para a conta do PagBank ou fazendo investimentos. Você solicita o cartão. Vamos verificar os investimentos. Quais são as possibilidades de pedir este cartão de crédito do PagBank. CDB do PagBank agora, 103% do CDI, aplicação mínima R$500,00, resgate no vencimento. Vencimento, um ano. Carência, 365 dias. Tem a opção de pedir o cartão. Vocês estão vendo aí que sim, Danilo está circulando para a gente as opções que dá para pedir o cartão de crédito. Neste caso, você tem a opção então de pedir o cartão do PagBank. A próxima é 170% do CDI, aplicando R$50.000,00, resgate no vencimento. Vencimento para um ano, 365 dias. Cartão de crédito opcional. Tem a opção de solicitar também. É novidade, hein? 170% do CDI. Top, 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 hein? CDB do PagBank, liquidez diária, pague seguro. Rentabilidade, 100% do CDI, resgate diário, imediato. Aplicação R$500,00 nos fundos de investimentos do PagBank, 100% do CDI, resgate diário. No vencimento, carência até um dia. Cartão de crédito opcional, não tem. Então, neste caso, você resgata ele a qualquer momento, tá bom? CDB do PagBank, 160% do CDI, R$30.000,00, aplicação mínima, um ano de carência, 365 dias e tem a opção de solicitar o cartão também. 150% do CDI, R$20.000,00 mínimo, tá bom? Resgate no vencimento para um ano, 365 dias, com opção do cartão de crédito também. 140% do CDI, R$10.000,00, aplicação mínima, vencimento um ano, carência um ano, logicamente, 365 dias e opção do cartão também. 130% do CDI, R$5.000,00, aplicação mínima, vencimento no ano, carência 365 dias e tem a opção de cartão também. R$2.000,00, 120% do CDI, aplicação para seis meses, ou seja, 181 dias e com opção do cartão de crédito também. Não significa que esse valor mínimo, que eu estou falando de R$2.000,00, é somente esse valor que você pode colocar. Se você quiser colocar aqui no 120% do CDI, por exemplo, R$50.000,00, você pode. R$30.000,00, você pode também, tá bom? CDB do PagBank, R$103,00 do CDI, R$1.000,00, aplicação mínima, seis meses de carência, 181 dias, cartão opcional também pode. 101,5% do CDI, aplicação mínima, R$500,00, carência de 90 dias, tá? Então, ou seja, três meses, você pode desgatar os R$500,00, não dá a possibilidade do cartão. 101% do CDI, carência de 60 dias, também aplicação mínima, R$500,00, não te dá a opção do cartão. Então, estes são os novos investimentos do PagBank. Soltamos um vídeo onde tinha a possibilidade que com R$2.000,00, aplicarem 150% do CDI, só que aumentou 170% do CDI quando você aplica R$50.000,00 aí pra um ano, né? E aí você terá os fundos de investimentos do PagBank, rendendo mais que a poupança nesses fundos de CDB, tá? Bem, Leandro, vale a pena fazer investimentos no PagBank? É um banco digital, como um outro banco qualquer, que tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que você pode ter a garantia até R$250.000,00 por cada CPF por instituição, ou seja, até R$1.000.000,00, dividido em quatro instituições, por exemplo, R$250,00, 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 estaria garantido, então, pelo FGC, tá ok? PagBank é uma instituição financeira séria, antiga no mercado, aí tá há anos no mercado, trabalhando aí com maquininhas de cartões, banco digital, né? Agora o PagSeguro virou praticamente um banco digital, que agora é PagBank. Você tem aí todas as informações seguras do PagSeguro junto ao Banco Central também. E você pode fazer TEDs grátis, fazer saque nos caixas de 24 horas, saque e pague, fazer recarga, pagamento de contas. Você pode receber o dinheiro das suas maquininhas diretamente na conta do PagBank e usar o cartão como crédito internacional. E se receber o cartão de crédito, também terá limites, poderá parcelar suas compras e o cartão não tem anuidade nenhuma. Portanto, caso você tenha interesse de abrir uma conta no PagSeguro, no PagBank, você poderá baixar este link que nós estamos disponibilizando aqui no canal para vocês pedirem maquininha de cartões ou até mesmo abrir a conta do PagBank 100% grátis. E caso você queira pedir o cartão, então, você pode fazer um investimento aí de 103% do CDI até 170% do CDI e receber, pedir o seu cartão com limite de crédito. O limite mínimo é R$100,00, o limite máximo é R$50.000,00 no cartão de crédito. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Eduardo Giovanella, um grande abraço, meu amigo! Johnny Bravo, um grande abraço, meu irmão! Renato César Silva, um grande abraço! Rickson Mazito, um grande abraço, meu amigo! Marcos Júnior, um grande abraço, meu irmão! Roberto Garcia Pinheiro, membro Gold no canal, um grande abraço, meu amigo! João Victor Rubio Gumiero, inscrito no canal, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus!